C.S. Rides Que eu ainda não deixei ficar Quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar As suas fotos não tirei Como tirei pra dançar Alguém que eu avistei Tempo atrás Olha que esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não É que eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz É que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa tanto assim em mim não Ainda vejo o luar Refletido na areia Aqui na frente desse mar Aqui na frente desse mar A sua boca eu vejei E quis ficar Olha que só com ela eu quis ficar E agora caiu E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz Mas na janela já não entra luz É que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa tanto assim em mim não Mas na janela já não pensa em mim não Ainda gosto dela Mas ela já não pensa tanto assim em mim não A porta ainda está aberta Mas a janela já não entra a luz É que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a volta perto Amor de Instavídeos, tamo junto bebê